Vidas que vêm e que vão Sonhos que deixam de ser ilusão Rasgam a alma e dói Dias que chegam ao fim Noites que sinto perder a razão Atrás do que eu não descobri Você não perdeu a inocência Ela só trocou de lugar A vida vai passar E uma nova vai ficar Pra recomeçar e te descobrir E amar mais uma vez Só um tempo pra dizer Uma história pra adorar Pra recomeçar e te descobrir Me amar mais uma vez Coisas que eu não descobri Sombras que somem quando olho pro chão Agora me trazem a paz Segue o seu coração Mesmo que hoje alguém diga não Amanhã pode ser bem melhor Você não perdeu a inocência Ela só trocou de lugar A vida vai passar A vida vai passar E uma nova vai ficar Pra recomeçar e te descobrir E amar mais uma vez Só um tempo pra dizer Uma história pra contar Pra recomeçar e te descobrir E amar mais uma vez 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 Obrigado.